Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Quero ler para você hoje Salmos 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascesse os montes ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu fizeste o homem ao pó e dizeis, voltais filhos dos homens, porque mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como por uma torrente, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce, de manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos conturbados. Diante de Ti pusesse as nossas iniquidades, A luz dos Teus rostos são os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabe-se os nossos anos como um suspiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos pelos dias em que nos afringiste e pelos anos que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Seus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esta é a Sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.